O circuito das Ardenas é a mais antiga prova de estrada da Bélgica, quase uma centena de inscrições, mas poucos protagonistas à partida. Peter Tjoyan é um dos favoritos para esta prova, o piloto do Corolla começou mal o campeonato e não fez melhor que o terceiro lugar em Sepá, mas agora Tjoyan está determinado em ratificar a sua posição no campeonato. A maior oposição para o Bélgica poderia vir de Lenzek-Kusak, mas o piloto búlgaro perdeu bastante tempo com dois furos e terminou a prova depois de uma saída de estrada. Chris Van Voelzel substituiu à última hora Edith Schnitt e alinhou com este Mitsubishi Lanza do Grupo N, mas as dificuldades começaram cedo. E este foi o mal menor, mais à frente o motor começou a perder óleo e Van Voelzel acabou por regressar a casa mais cedo. David Laks foi segundo em Sepá e aqui também não vai fazer melhor. Uma saída de estrada, custou-lhe meio minuto de atraso para o líder Peter Tjoyan. Peter Tjoyan manteve o primeiro posto, mas também não teve visente de problemas. O tempo perdido com um furo não lhe permitiu construir uma vantagem mais sólida. O campeão do Luxemburgo, Roger Eck, vai terminar no oitavo posto geral a mais de 10 minutos do primeiro posto do Grupo N. Xavier Busch, campeão da Bélgica da Fórmula 2 agora com um lancer do Grupo N, a terminar no segundo posto da produção e quarto da geral. Da velocidade para os ralês, David Stierkes com outro Mitsubishi a assinar a vitória na produção e a garantir o último lugar do pódio. Com Cusac fora de prova e Laks atrasado com problemas mecânicos, Peter Tjoyan não teve dificuldade em garantir a sua primeira vitória absoluta e passar para a frente do campeonato da Bélgica. Mas vamos ver as classificações. Mas vamos ver as classificações.